Fala galerinha, bem vindos a mais um vídeo, hoje vamos gravar esse golfezinho aqui, se liga, é brancão, Sportline, esse é Sportline? Sportline. É né? Teto, eita, tetão, branco é bonito hein? Ele já vem com as máscaras negras assim já? Na frente também. Na frente também? Primeiramente como é que é seu nome? Luan, meu nome é Luan. Luan, que ano que é esse golfe? Esse tem um 2011. 2011? Esse é o mais top da categoria? Não, ainda não, o mais top é o Limited. O Limited? Esse daí é o mais básico que ele, só que assim, do Limited desse muda o volante e painel, onde o resto tem todos os detalhes do Limited, aço escovado e tal. Golfezão branco, coisa linda né? Se liga. Aro 20? Aro 20. Que roda que é essa? Esse daí é a R7. R7? R7 20 eu acho que eu nunca tinha visto. Ah, esse sem pintar é raro, raro. É difícil né? Meu pneuzinho 205,30 cara. 205,30? É o mesmo que eu uso no meu. É? É difícil de achar né? É. Foi um pau pra conseguir esse pneu. O pessoal geralmente usa 215 né? Ajuda ele ali, você que é capaz dele... Olha galera, estamos gravando aqui, mas está socado de carro aqui. Montaninho, acabei de gravar aqui também, se liga. Ô bota lá pra frente. Ô joga lá pra frente lá. Se liga galera. Levanta né? Vamos pegar ele andando aqui ó. Filé. Ó, estou vindo aí. Galera, voltando a gravar pro canal, não esquece de se inscrever, deixar o like, comentar, compartilhar o vídeo com todo mundo. Vai no Instagram também, arroba 389filmes. Segue a gente lá. Tá eu e o Gui aqui. Salvei. Muito vídeo. Meu Deus cara, eu tô cansado velho. Também tô cansado mano. A galera não para mano. Pô, quando tu acha que acabou vem uns caras com um golfe desse aqui e não tá falando essa cara mano. Vem assim pro pé aí. Golfezão de teto bebê. Banco de couro. Posso mostrar aqui por dentro? Vai falar que tá bagunçado. O carro tá sempre bagunçado, é assim mesmo. Tem que mostrar ali na bagunça mesmo. Banco não é total couro, total couro é o limitério, mas daí eu... Mas eu acho que é melhor assim né? Eu acho mais da hora assim. Que daí é que não esquenta muito né? Melhor e mais da hora. É. Pelo questão de tipo, ah, o couro ele esquenta muito no verão ou esfria muito no inverno. Aí desiu na porta. Aí é que tu senta ali não. Aqui ó, aço escovado aqui, lá no painel. As paradas ali ele tem do limited. Mas só o que não tem é o banco de couro. Total couro. Muda o volante e o painel que é branco vai ser preto. Ah, mas... Olha, tem no teto, já tá filé já. Mas vai vir muita coisa ainda pra ele cara. O que que pretende mexer ali? Ali onde que tá preto na porta eu vou botar black piano. Botar um somzinho né, atrás ali, botar um projetinho da hora. Roda tu acha que casou pra manter? Cara, essa roda aí eu vou manter cara, casou demais né. Tu teve que encomendar essa roda? Não, não. Que nem eu falei pra ele. Eu comprei o carro assim, já feito de um parceiro meu né. Aí eu, pô cara, eu tava procurando um carro desse, não achava, não achava. E tu procurava Golf mesmo não? Só Golf, só Golf. Só que o manual, o automático eu não queria. Aham. Aí eu queria branco com o teto solar. Ah, queria ele mais original assim né, só pra mim fazer o trampo. Pro cara ir mexendo né. É, como eu achei o trampo feito, meu tipo, perfeito cara. Perfeito do jeito que eu queria com roda e tal. Abracei cara, peguei o carro, olhei num dia e no outro já peguei o carro. Puxou. Sabe onde é que foi feito esse carro? Nuguais inspeções. Nuguais aqui do Joinville né. Faz uns carrinhos top né. Boa. Meu Deus. Trampo top, cara. Trop, top, top. Arça pedida, caixa de roda feita. Ah, caixa de roda? É. As quatro não? As quatro. O original ele não vai baixar do jeito que baixa. Ele baixa aqui, dois dedos pra baixo do aro. O resto... Pois é, que vinte pro Golf é pior né. É. É roda muito grande né. Fica bonito, mas é grande. O carro de rodagem ele já pega um pouco na bateria. Já deu um... Já deu um assedinho. É difícil o carro que não pega. Essa plaquinha aqui já vem nele aí? Esse daí o gurizão é um antigo dono que botou. Mas ele... Deve ser alguma série especial que saiu alguma coisa. Aqui já vem em preto mesmo a grade? É, Black Pianic. Black Pianic. Máscara negra. Máscara negra. E a gasolina tá barata. É. Por causa do compressor né. Ahn. É verdade. Mais carro tá. Dois vizinhos do GBN, então curti um caminhãozinho. Ahn. Curto também, ele curtia. Eu curto também e deixei. Massa. Acabei de gravar um 103 ali, tu viu ali? Baga né. Galera que curte um caminhão também aí. Se inscreve no canal, procura os vídeos aí. Não sei qual é a sequência que eu vou postar. No mais, é isso aí. Alguma coisa pra falar, pra agregar, agradecer? Cara, só agradecer a Deus, cara, que eu consegui realizar um sonho de carro. Meu, uns 4, 5 anos, cara. É? Tentando comprar o carro. Ah, o primeiro baixo não? Não. Tinha o G5 na fixa. Tinha dois dedos do chão na fixa. G5? O Gui tá lá, tá feliz lá. G5 animal, mano. G5 na 17, na fixa. Porra, dois dedos do chão, cara. Baga né. Lambeu. Mas tava em tudo aí também. Imagina, né? Aí vendi ele, consegui achar esse aí, abracei e já... Dá um tempinho agora com esse aqui, hein? Tá bom. Mas tá baga? Tu pretende baixar mais ou acho que tá bom assim? Não tem nem como agora mais baixar, cara. Já era, né? Ele só não zera 100% pra uma chapa atrás, mas ele zera. É. A chapa do tanque não? É, a chapa do tanque. Não tem como erguer o tanque, eu acho. Cara, tem, mas é muito trampo, tá ligado? Daí mais assim ele tá... Mas tá bom assim, né? É que ele tem uma faixinha preta ali, né? É, ele tem ali... Aí ele engana um pouco, mas os caras vão ver bem. Mas atrás ali, ó, se chegar perto é pouca coisa aí, né? Corta ponta pra baixar ali. Tem ponta de eixo alguma coisa? Ah, aqui, né? Cara, ele tem só a mandarina cortada ali. Aham. Dá uns rodão também, né, cara? Pneuzinho. Pneuzinho. Pneuzinho de roda já ajuda em tudo, né? Aí não pega em tudo. Já tem uma caixa, é, já tem a caixa feita, né? Tem roda feita ali certinho. Aqui na frente também dá uma encostagem aqui. Pneuzinho. É isso aí, mano. Obrigado aí pela... Pela história, né? Pela compartilhar aí. Galera que curtiu o golfezão. Golfe preto é carro de malandro, mano. Golfe branco até que... Ficou legal, né? Parece os detalhes, né, cara? É, eu acho. Chora, banho, gumbi. Chora, banho, gumbi. Vamos usar uma abaca, filho. Olha só. Só tô pensando se realmente coloca uma película escura ou deixa o aquáriozão, caralho. Ah, mas eu vou te dizer, acho que... Ele já tem vidro verde, né? Tá lindo, cara, meio. O carro é aquário, velho. Acho doido. Ele fica mais novo, né? O carro fica mais novo. A não ser que tu queira se esconder da polícia e vai lacrar tudo. Não. Acho que chama mais polícia ainda. É solteiro? Não, tô namorando. É, então deixa aquário, senão a mulher vai te pegar. Hahahaha. Hahahaha. Carro lacrado é perigo, hein? Fechou, galera? Não esquece de deixar o like, ativar o sininho, fazer aquilo que a gente saca de vocês lá, que muita gente não faz. E até o próximo vídeo. Valeu e fui.